Balneário Carambiú é uma cidade que contém 145.796 milhões de habitantes e com sua área de 46.8 quilômetros ao quadrado. Bom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, chame Diego, vivo na África em Moçambique. Hoje estamos aqui para podermos dirigir o vídeo de Balneário Carambiú que compara com Dubai. Pessoal, isso é surreal, isso é legal. E neste vídeo vamos poder ver que se é Dubai ou Balneário Carambiú que está em primeiro lugar com as suas belezas, com as suas arranhas. Então se esteja gostado do vídeo, pelo vídeo do vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não se esqueça de compartilhar esse vídeo e de encher esse vídeo contando o seu like. Se já fizeste isso, muito obrigado, bora reagir. Uau, que linda esta cidade. Será que é onde aqui pessoal? Uma pequena cidade que antes sobrevivia da pesca e comércio marítimo se tornou um ponto turístico famoso no mundo todo por sua extravagância. É uma cidade turística que se localiza no estado brasileiro de Santa Catarina. Parece pessoal que o estado do Balneário Carambiú se localiza assim em Santa Catarina. Uau, que informação bem legal pessoal, não sabia disso. Pessoal, este é outro mundo, eu posso dizer isso. Este é outro mundo, pessoal. Este é outro mundo. E também pessoal, como se diz, o Balneário Carambiú, em outras palavras, é conhecida como cidade de aranha-cerros. Tanto com suas praias. Tem uma praia do nome praia central. Eu nunca... parece esta, né pessoal. A cidade é reconhecida como São Jaranha. Se eu pense, a cidade de Balneário Carambiú, o que tem mais de especial são suas infraestruturas, coisas moderadas pessoal. Uau. E a área pessoal do Balneário Carambiú é de 46,8 quilômetros ao quadrado. E a sua população pessoal, a sua população é de 145,796 de habitantes. Uau. Não vai comparar Moçambique pessoal. 5 ficam em Balneário Camboriú, com mais 3 edifícios em construção, sem um deles a One Tower, que será o One Tower pessoal. Nunca vi isso. Nunca vi esse prêmio. Nunca vi mais pessoal. É algo muito moderado. E pessoal, uma das coisas você pode me perguntar qual é o tempo ou qual qual é a época para você conhecer Baleia Carimbu pessoal eu vou te recomendar ou o que eu pesquisei e encontrei que o tempo ou a época que você deve estar a querer visitar Baleia Carimbu entre dezembro e fevereiro este tempo é porque tem é um dos meses bem movimentados é meio de festa as pessoas estão aí para curtir para fazer tanta coisa por aí pessoal a temperatura média da cidade no verão é de 25 graus 25 no verão só sobre 25 graus pessoal nem vai comparar Moçambique até chegar lá para 50 só a temperatura média da cidade de 25 graus e no inverno pessoal chega de 15 a 4 graus e a 4 pelo menos no inverno superou Moçambique superou mesmo superou pessoal você pode fazer uma economia exemplo se você está em São Paulo eu quero viajar para o Baleia Carimbu você pode estar aí vai ter três categorias que é econômico conforto e luxo na parte econômica só por dia você vai gastar 160 reais e em 7 dias você vai gastar três mil e quatrocentos e trinta reais Uau está na área do conforto a cada vez mais está fomentado o luxo é de 780 é um dia 7 dias está com cinco mil e quatrocentos e cento Uau eu nem sei vou escolher aonde porque tudo de caro para mim aqui pessoal Uau a maravilhosa Mata Atlântica se encontra com os arranha-céus formando uma paisagem única e hipnotizante pessoal a cultura de Baleia Carambiú tem a sua origem cultural na base luso como se diz luso assoriana não sei pessoal o que se quer dizer luso assoriana eu nunca vi isso pessoal nunca e pessoal vê que também lá no Baleia Carambiú está certo ou já tem pessoal eu não sei se está ou já tem mas pessoal se eu estar errado deixa aqui nos comentários tem um oceano aquário em forma de inglês não posso falar que é um aquário que vai ocupar e vai fazer muita coisa para preservar os peixes ou esse aquário também é uma das coisas que chama mais atenção dentro da cidade e oferece para os visitantes e pessoal uma das coisas surpreendem porque é que o Baleia Carambiú tem o seu próprio cristo orientador em Guadalha de Janeiro também tem outro cristo orientador o que é isso pessoal quer dizer já não tô percebendo tô muito confuso mesmo estou muito confuso e pessoal para essa cidade é uma chamativa de noite de noite tudo moderado pessoal pode me dizer também que o Baleia Carambiú não dorme os primeiros habitantes da região foram um povo de coletrais pessoal que tipo de povo os quais foram derrotado por volta de mil anos no vídeo eu soube que a melhor época para visitar a cidade é entre fevereiro e dezembro e a temperatura média no tempo de verão é de 25 graus que não compara com moçambique porque moçambique a tempo que chega até 50 a 70 e no tempo de inverno a sua temperatura média é de 15 a 4 por cento a 4 não a 4 a 4 graus pessoal esse foi mais um vídeo que eu só se você gostou desse vídeo já deixa o seu like comenta aqui o que você achou desse vídeo também me ajuda a entender esse vídeo me ajude a eu pegar pato por pato a perceber das coisas não é pessoal muito obrigado não se esqueça de se inscrever ativar o sininho também comentar e deixar o seu like e me seguir nas minhas redes sociais muito muito obrigado e tchau